Cangula Música Tira da frente esse satanás Tira da frente esse satanás Me expulsa com o toque, vê como se faz Tira da frente esse satanás Me expulsa com o toque, vê como se faz Expulsa! Música Música Rapo que não, não vais conseguir Se mudar subir aqui vais cair Mas tá amarrado com cabo elétrico Porque eu sei que eu vou conseguir Expulsa! 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 Tira da frente esse satanás Me expulsa com o toque, vê como se faz Expulsa! 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 Obrigado.